Olá, eu sou o Luiz Guilherme, gerente do Sebrae, e eu estou aqui para responder a pergunta por que dá gosto ser do Ribeira? O que eu vi, o que eu pude ver aqui, é o quão de história tem. As cachoeiras são lindas, os parques são sensacionais, e principalmente o povo que existe aqui. É um povo acolhedor e que quer sim mostrar a sua história para quem quiser vir visitar. Então dá gosto ser do Ribeira por isso. É um povo acolhedor e que quer sim mostrar a sua história.